Gabi Ramirez e Zuna de Lascando, atoras mais atractivas do Momento e Y no solo deleita-los televidentes de Tengo Talento e Multitalento. Sino também a susmas de 331 mil seguidores em sua conta de Instagram. Gabi Ramirez combina seu talento para a La Conducción com sua carreira como modelo erótica, poesia e zona de laconegitas de Playboy. Ramirez aprovecha as redes sociais para compartilhar com seu público imagens em las que mostra seus trabalhos como modelo y deslumbra a seus seguidores ao derrochar sensualidade. Recentemente, Gabi Ramirez riso enlouquecerá seus seguidores ao compartilhar uma candente imagem em la que seio com um atrevido traje de bano rosa. Em la instantanea se pode ver a La Playmate acostada em um cilom preso meando su curvilínea figura e Y um abdômen de infarto. A compa no La Fotografia com um texto Y um link é o que comparte com seus seguidores tips para mantener um coerpo é infidiabol. La foto rebasalos 9000, migusca, Y tiene cientos de piropos para La Condactora, U ou simplemente no rei palavras para describir tanta beleza em una sola morrer. Quer morrer tem más espectacular e xa un cuero me encantas muy sexy y cachonda. Bela y espetacular y bien trabajado cuerpo eres la más perfecta del mundo. Com esta foto, Gabi Ramirez elevou la temperatura de las redes sociales y provoco que sus admiradores pediram más instantaneas en las que muestre sus atributos sin reparo. Que opinas de la sensual imagen de Gabi Ramirez com información de Instagram de Gabi Ramirez, animate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios, powered by Facebook, comments.